O que é uma dieta low carb? Uma dieta cetogênica? Quais os benefícios? Por que ela gera tantos resultados? E por que 150 receitas para a sua dieta? Bom, é isso que eu vou falar no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho e hoje é sobre esses assuntos, esses temas que eu quero falar com você. Então vamos começar primeiro falando sobre o que é uma dieta low carb. Bom, a dieta low carb nada mais é do que uma dieta que reduz um pouco o consumo de carboidratos da sua alimentação. Ah, então é uma dieta que não tem carboidratos? Não, não é isso, tá bom? Tem muita gente que fala muita coisa por aí, mas que na verdade não tem nenhum fundamento na realidade. Isso porque uma alimentação low carb é composta de alimentos como carnes, ovos, legumes, folhas, hortaliças, algumas frutas, alguns laticínios também. Então perceba, são todos alimentos que a gente pode considerar comida de verdade, ou seja, minimamente processados. Mas perceba também que são alimentos altamente nutritivos. Isso é, alimentos que são ricos em proteínas de boa qualidade, gorduras de boa qualidade. A gente também tem vitaminas e minerais muito biodisponíveis nesses alimentos. Inclusive, para quem fala que é uma dieta zero carbo, na verdade não, né? Como eu falei, você pode incluir aí diversos tipos de legumes como abobrinha, berinjela, brócolis, couve-flor, diversos tipos de folhas como couve, manteiga, alface, rúcula, agrião, dentre tantas, tantas outras. E todos esses alimentos têm sim uma certa quantidade de carboidratos. Inclusive, a gema dos ovos contém um pouquinho de carboidratos. Então, de forma alguma, a gente pode dizer que essa é uma dieta sem carboidratos, tá bom? Então você percebe que a gente vai focar nesse estilo alimentar em alimentos que são altamente nutritivos e que eles podem até ter uma quantidade considerável de energia, como carnes gordas, como os ovos, que têm energia na forma de gordura. Mas eles trazem consigo muita nutrição, muitos micronutrientes e também proteínas e gorduras boas, que são elementos que contribuem para a sensação de saciedade. E adivinha, quando você se sente saciado, você tem menos necessidade de ficar atacando alimentos que não são bons para a sua saúde, menos necessidade de fazer lanchinhos com alimentos como bolachas, pães, enfim, alimentos ricos em carboidratos refinados, que são o maior inimigo do emagrecimento. Por quê? Porque os carboidratos refinados, como açúcar branco, como a farinha de trigo branca, dentre outros, esses são os mais clássicos, são alimentos super pobres justamente em micronutrientes, não trazem vitaminas e minerais, são pobres em saciedade, quando você come um alimento rico em açúcares, você fica com fome logo depois, você não tem uma saciedade de longo prazo, de 4, 5 horas, então você vai ficar com fome o tempo todo. E aí não dá, ninguém aguenta fazer dieta com fome o tempo todo. E eles têm muita energia, então você não tem nutrição, não tem saciedade, mas tem muita energia. E é tudo que a gente vai querer evitar em um processo de emagrecimento. Então, dizendo por cima, é por isso que faz muito sentido você focar em alimentos que trazem muita nutrição e deixar de lado aqueles alimentos que não trazem nutrição, mas que trazem muitas calorias. Então, por que a dieta low carb funciona, né? Bom, a dieta low carb funciona por diversos motivos. A gente pode citar vários deles, mas de maneira resumida, né? E até amarrando com o que eu falei até aqui, a gente pode dizer que a dieta low carb funciona pelo seguinte, quando você está comendo alimentos que te trazem nutrição e saciedade, você vai sinalizar para o seu corpo que você está tendo uma alimentação adequada, que seu corpo está tendo nutrientes adequadamente. Então, quando você come esses alimentos até a saciedade, ou seja, até a fome passar, você vai sinalizar justamente isso para o seu corpo. Então, o seu corpo não vai ficar com fome o tempo todo, o que é bem diferente da alimentação ocidental padrão, naquela que você está com fome o tempo todo porque você não come alimentos que trazem grande saciedade. Então, você pode até falar, ah, mas é a questão das calorias. Elas existem sim, tá bom? Porque realmente, para emagrecer, você precisa comer menos calorias do que você gasta. Só que, quando você faz uma alimentação muito nutritiva e muito sacietógena, você automaticamente vai comer menos quantidade. E comendo menos quantidade, você come, adivinha, menos calorias. Isso porque os alimentos, comida de verdade, né, carnes, ovos, legumes, folhas, frutas, eles vão ter menos energia por porção do que alimentos altamente processados, como bolachas, chocolates, panetone, bolos, porque esses alimentos, pequenas porções deles, que vão trazer pouca nutrição e pouca saciedade, vão ter grande quantidade de energia. Então, você vai comer bastante para se sentir cheio, só que aí vai ter muita energia também e eles não vão te deixar saciado por muito tempo, você vai ter fome logo em seguida, eles não têm muito micronutrientes, não vão sinalizar para o seu corpo que você está nutrido e é uma bola de neve, você vai comendo cada vez mais. Isso sem nem falar da questão hormonal, né? Fazer uma alimentação rica em carboidratos refinados, aí com 70, 80% das suas calorias vindo dos carboidratos, é ruim por diversos fatores. Você desregula os hormônios responsáveis pelo seu apetite, como por exemplo, a grelina e a leptina. Desregulando esses hormônios, você vai ter fome o tempo todo. E é isso que acontece com a maioria das pessoas, né? Você vai dizendo, nossa, eu não consigo fazer dieta porque eu tenho fome o tempo todo. Exatamente. Primeiro ela desregula os hormônios responsáveis pela saciedade. Depois ela faz uma dieta na qual, ao invés de trocar a qualidade dos alimentos, ela acha que é simplesmente reduzir as quantidades dos alimentos. Junta uma coisa com a outra, fome o tempo todo, a pessoa simplesmente não aguenta fazer dieta. E o pior, né? A cada vez que ela resolve comer menos para tentar emagrecer, ela vai lá, destrói um pouco mais o metabolismo dela, porque quando você sinaliza para o seu corpo um ambiente de escassez, que é justamente comer pouco, de alimentos pouco nutritivos, você está sinalizando escassez para o seu corpo, ele vai fazer o quê? Opa, deixa eu diminuir meu metabolismo aqui porque eu não estou me alimentando direito. É um sistema de proteção contra bobagens que você pode usar contra o seu corpo. Por isso é tão importante não ficar fazendo essas loucuras de passar fome e simplesmente comer menos na hora de tentar emagrecer. Você tem sim que ter uma alimentação bem estruturada. E é por isso que a gente tem diversos programas aqui no Senhor Tanquinho ensinando como você comer corretamente para conseguir ter nutrição, saciedade e emagrecer sem prejudicar o seu metabolismo. Pelo contrário, melhorando o seu metabolismo. Mas bom, voltando aos hormônios, já falei da grelina e da leptina, os hormônios responsáveis pelo seu apetite. E a gente tem também a questão da insulina, tá? A insulina é muito importante porque se você está com a insulina constantemente elevada, e é o que acontece quando você come carboidratos o tempo todo, né? Os carboidratos. Quando você come carboidratos, você eleva o nível de glicose do seu sangue. Consequentemente, seu organismo vai liberar mais insulina no seu sangue para tirar esse excesso de glicose do seu sangue e as suas células poderem absorver essa glicose. Dizendo de maneira bem resumida como funciona esse mecanismo, né? Só que a insulina, quando ela está constantemente elevada, ela dificulta e muito que você consiga acessar as suas células de gordura. Então é por isso que mesmo comendo menos quantidade, só que de alimentos que têm muitos carboidratos, sua insulina vai estar sempre elevada, vai ser super difícil acessar seus depósitos de gordura. Isso sem falar que quanto mais a gente requer da insulina, mais nossas células vão ficando resistentes à insulina. Ou seja, né? Mais insulina a gente vai precisar para conseguir pôr essa glicose para dentro das células, né? Deixar essas células absorverem essa glicose. Ou seja, a gente vai criar uma resistência à insulina. E a resistência à insulina é o primeiro passo da síndrome metabólica, primeiro passo do diabetes tipo 2, primeiro passo da obesidade. Então perceba que há uma confluência de fatores quando você está comendo uma dieta riquíssima em carboidratos. E principalmente, né? Quando são carboidratos de péssima qualidade, como os que eu falei, né? Farinha branca refinada, açúcar branco refinado, alimentos processados ricos ainda por cima em gorduras trans, gorduras vegetais que são péssimas para o nosso corpo, causam inflamação celular, um corpo inflamado vai ter todos os seus processos hormonais desregulados, e tudo isso vai se acumulando numa verdadeira bola de neve, vai sendo cada vez mais difícil emagrecer. E é aí que entra uma alimentação rica em comida de verdade, baixa em carboidratos, né? Você vai sinalizar para o seu corpo que você está tendo uma nutrição adequada, você vai regular os seus sistemas de saciedade, são alimentos que nosso corpo está mais acostumado a lidar com eles, porque nosso corpo evoluiu comendo carnes e vegetais, não evoluiu comendo açúcar e farinha. Então nosso corpo está muito mais acostumado a lidar com esses alimentos naturais da nossa espécie. E é por isso que nosso corpo é desregulado quando a gente come cargas altíssimas de açúcares e farináceos ao longo de décadas e décadas de vida. E depois a gente precisa trazer nosso corpo para o estado normal, alimentando ele da maneira correta, da maneira que ele espera, que é justamente com alimentos que não vão ter um impacto hormonal tão grande, alimentos que não vão deixar a sua insulina constantemente elevada, alimentos que vão ajudar a regular nossos radares de saciedade. Então é por isso, por esses diversos mecanismos hormonais, da fome, da nutrição, da saciedade, é por isso que uma dieta rica em carnes, ovos, legumes, algumas frutas e diversos alimentos, comida de verdade, vai trazer o seu corpo de volta para o alinhamento, para o estado normal dele. É como a questão do sono. Não é que quando você dorme bem você fica melhor, a questão é que quando você dorme mal você fica muito mal. E quando você dorme bem você simplesmente está no seu estado normal. É a mesma coisa com a alimentação. Quando você come mal é que seu corpo vai se desregular, vai sair do estado normal dele. E aí o que acontece, né? Você vai ter diversos tipos de sintomas ruins para a sua saúde. Sintomas como queimação, problemas intestinais, cabelo fraco, unha fraca, pele ruim. Isso sem falar de engordar cada vez mais, exames de sangue totalmente desregulados e algumas doenças que podem começar a aparecer, como eu já falei, o diabetes tipo 2. Então a gente tem que quebrar esse ciclo, parar com essa alimentação horrível e começar uma alimentação rica em comida de verdade, que ao mesmo tempo é pobre em carboidratos. E aí quando você tem essa alimentação que é rica em carnes, ovos, legumes e frutas, ela tem menos carboidratos do que a dieta ocidental padrão, que é uma dieta rica em pães, bolachas, macarrão, arroz, todos alimentos ricos em carboidratos. Por essa dieta rica em comida de verdade ter menos carboidratos do que a dieta ocidental padrão, é que ela foi chamada de low carb, porque tem menos carboidratos. Mas na verdade, se a gente for ver mesmo, a dieta ocidental padrão, que é uma dieta high carb, alta em carboidratos, porque ela não é normal na nossa espécie, ela é muito mais recente para o ser humano do que uma dieta comida de verdade de carnes, legumes, ovos e frutas. Percebe? Então, na verdade, a gente chama de low carb, mas deveria ser essa a alimentação normal. E a alimentação atual da maioria das pessoas é que é a high carb. Então, vamos tirar um pouco esse estigma de dieta da moda, da dieta low carb, parar de chamar de dieta low carb e chamar de uma alimentação normal que o ser humano evoluiu comendo. Mas enfim, né? Todo mundo chama de dieta low carb, então, para facilitar, vamos chamar de low carb. Mas, senhor tanquinho, e a dieta cetogênica que vocês também tanto falam? Bom, a dieta cetogênica nada mais é do que um estilo de dieta low carb. Então, quer dizer, toda dieta cetogênica é também uma dieta low carb. A diferença é que a dieta cetogênica prega uma redução ainda maior de carboidratos, tá bom? Então, se a dieta low carb é um pouquinho mais permissiva com frutas, a cetogênica é menos permissiva. Se a low carb é mais permissiva com raízes, por exemplo, a cetogênica é um pouco menos. Mas a verdade é que você não precisa de um rótulo para a sua dieta. Basta você se alimentar, mais uma vez, daquela base de alimentos que vai te proporcionar saúde e emagrecimento, que é a base de carnes, ovos, legumes, algumas frutas, folhas, leaginosas, alguns laticínios, enfim, toda essa base que eu já repeti um monte de vezes aqui nesse vídeo, né? Mas por que a cetogênica se popularizou? A cetogênica se popularizou porque ela serve para induzir um estado metabólico conhecido como cetose. Eu não vou me alongar muito nesse ponto, mas é basicamente um estado metabólico no qual o seu corpo consome como energia, preferencialmente corpos cetônicos que são metabolizados a partir das gorduras, tanto as gorduras do seu corpo, quanto as gorduras da sua alimentação. Inclusive, a dieta cetogênica foi descoberta no início do século XX como uma forma de amenizar os sintomas de crianças que tinham quadros de epilepsia. Fazendo a dieta cetogênica, você amenizava as crises de epilepsia dessas crianças. Então, ela tem essa função terapêutica e serve para diversos casos, como o tratamento adjuvante em diversas doenças. Porém, a verdade é que se você simplesmente quer emagrecer, ser saudável, melhorar sua aparência, sua saúde de diversas formas, não importa se você está fazendo uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica. Até porque, como eu falei, toda dieta cetogênica é low carb. Basta você comer os alimentos dessa base emagrecedora. E está tudo bem se você estiver em cetose ou se não estiver em cetose. Isso não importa. Perseguir a cetose é perseguir o resultado errado. Você não quer estar em cetose ou não. Você quer emagrecer. Você quer melhorar a sua saúde. E a verdade é que é possível sim emagrecer estando em cetose. Mas também é possível sim emagrecer sem estar em cetose. Inclusive, é possível ganhar peso em cetose. E é possível ganhar peso sem estar em cetose. Então, o estado de cetose não é importante aqui. Então, você vai ver algumas pessoas falando de low carb, falando de cetogênica. Mas aqui no Senhor Tanquinho, quando a gente fala de low carb e cetogênica, a gente está basicamente querendo se referir à mesma coisa, que é uma dieta à base de comida de verdade, baixa em carboidratos, pobres em carboidratos. Então, não precisamos entrar nessas minúcias da diferença de low carb e cetogênica, semelhança de low carb e cetogênica. O importante é você saber, se você estiver comendo comida de verdade, pobre em carboidratos, você vai ter os resultados de emagrecimento que você quer. Inclusive, vai ter diversos outros benefícios para a saúde, que esse tipo de alimentação, justamente por ser pobre em carboidratos e livre de alimentos processados, pode trazer para você. Vou falar alguns dos benefícios que são comprovados. Então, alguns dos benefícios comprovados das dietas low carb e cetogênicas são o seguinte, regulação do apetite, consequente redução daquela fome constante, você também vai diminuir os níveis de insulina no seu sangue. Então, você vai reverter, melhorar quadros de resistência à insulina, pode melhorar ou reverter quadros de diabetes tipo 2, pode melhorar ou reverter quadros de esteatose hepática não alcoólica. Vai ajudar também na regulação da pressão sanguínea, para pessoas que têm pressão alta ou pressão baixa, principalmente pressão alta. Vai ajudar na regulação dos níveis de colesterol LDL, colesterol HDL, inclusive as partículas menores desse tipo de colesterol. Também vai ajudar você a diminuir os níveis de triglicerídeos no seu sangue. Ou seja, diversos fatores da saúde cardíaca, da saúde como um todo, vão melhorar. Inclusive, vai diminuir a sua circunferência abdominal, porque você vai emagrecer, vai diminuir a quantidade de gordura visceral, que é uma gordura super perigosa, né? Quem tem muita gordura visceral e muita circunferência abdominal, está muito mais predisposto a ter problemas cardíacos do que quem tem uma menor circunferência abdominal e, consequentemente, menor quantidade de gordura visceral. E, por fim, pode até mesmo ajudar a melhorar quadros, por exemplo, de síndrome dos ovários policísticos. Pode ajudar a melhorar quadros de problemas de digestão, problemas intestinais, melhorar o cabelo, a pele, a unha. Enfim, são muitos, muitos benefícios que uma dieta low carb e cetogênica bem feita pode trazer pra você. Inclusive, você pode ver esses depoimentos aqui na tela agora, de pessoas que tiveram ótimos resultados seguindo esse estilo de alimentação. O depoimento da Camila, ela falou que sempre indica a gente, pra todo mundo que pergunta sobre alimentação, e acompanha a gente desde 2017, perdeu 20 quilos em 3 meses fazendo uma dieta low carb e cetogênica. O Giovanni falou, não faço nenhuma conta, porque ele não precisa pesar comida, justamente porque ele sempre come até a saciedade. E, brincando, já eliminou 27 quilos. Parece que funciona esse negócio de low carb, hein? Também temos aqui o depoimento de uma pessoa que perdeu 10 quilos desde que começou a cetogênica. E, mesmo dando algumas escorregadas, ainda assim conseguiu perder 10 quilos. Aqui temos a Stefania, que gosta muito dos vídeos que a gente posta. A gente tem vídeos sobre diversos assuntos, inclusive sobre todos esses benefícios que eu acabei de falar. E com as dicas que a gente dá e o livro de receita, conseguiu emagrecer 25 quilos após a gestação. E a gente tá sempre à disposição no suporte. A Carla conseguiu emagrecer 8 quilos apenas após 2 semanas de low carb. E tá amando a si mesma muito mais. E também temos a Lua Ramos, por exemplo, que emagreceu 3 quilos só em uma semana, fazendo low carb com as receitas do nosso livro. Isso sem falar da rotina fitness da mamãe, uma seguidora do nosso Instagram, que conseguiu eliminar 42 quilos e ainda conseguiu eliminar 2 medicamentos da sua rotina. O que é super positivo, uma vez que esses medicamentos também têm efeitos colaterais. Se a gente puder evitar, é melhor pra gente. Ela conta que ainda tá no processo, falta pouco pro peso objetivo, mas que a maior surpresa é estar conseguindo passar por esse processo sem sofrimento, sem passar fome, sem irritabilidade. O sono dela melhorou e por ela não tá tomando mais o medicamento, ela não fica mais com insônia, né? Comendo a noite toda. Fora que ela aumentou a disposição e agora consegue correr. Aumentar a disposição é algo muito comum das pessoas, dos nossos alunos que seguem low carb e cetogênica, porque você vai conseguir acessar muito mais facilmente os seus depósitos de energia e a energia da sua alimentação também. Com isso você vai ter muito mais disposição e energia pra fazer esportes, exercícios, fazer academia. Ou seja, uma coisa leva a outra e quando você vê, sua qualidade de vida melhora cada vez mais. Então é realmente incrível. Vale muito a pena você tentar esse estilo alimentar, que como você viu pelos depoimentos, não é sofrido, né? Você não passa fome, você vai estar regulando o seu organismo, você vai estar regulando o seu apetite, você vai conseguir ter mais disposição pra enfrentar o dia a dia. Então, se antes, numa dieta rica em carboidratos, açúcares e farinhas, a gente tinha uma bola de neve do mal, no qual a gente ia ficando cada vez pior, desregulando cada vez mais nossos hormônios, prejudicando cada vez mais nossa saúde, aqui a gente tem um ciclo virtuoso, no qual a gente regula a nossa saúde, nosso corpo estando bem regulado e bem nutrido, ele vai sentir menos fome, ele vai ter mais energia pra proporcionar pra gente uma melhor qualidade de vida. Que, na verdade, é a qualidade de vida normal, a qualidade de vida da gente não estar estragando, jogando contra o nosso próprio organismo. Então, por isso é tão importante você arrumar a sua alimentação. Mas, e aí, você deve estar me perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com o livro de receitas que vocês anunciam aqui nessa página. Então, vamos ver agora qual a relação. Bom, agora que você já viu que esse estilo alimentar é maravilhoso, traz diversos benefícios pra saúde, você não passa fome, tem uma base rica em comida de verdade, que pode ser super saborosa, como carnes, ovos, legumes e frutas, muita gente gosta. Porém, por outro lado, nem tudo são flores. Isso porque muita gente, uma hora ou outra, apesar desse estilo alimentar poder ser muito gostoso e trazer muitos benefícios, uma hora ou outra, as pessoas vão sentir falta de um docinho, vão sentir falta de uma receita que comia antes, mas que agora tá evitando justamente por ser uma receita rica em glúten, rica em carboidratos, enfim, algo que não se enquadra mais no dia a dia do estilo alimentar dela. Ela até pode comer como exceção, mas não vai mais ser a base alimentar. Então, isso, ao longo do tempo, pode ir trazendo certas dificuldades pra pessoas. Ou mesmo no período de transição. Às vezes alguém que comia pão em todo o café da manhã e agora se vê tendo que evitar o pão. Ou alguém que comia arroz em toda a refeição e agora tem que evitar o arroz. Como fazer? Bom, foi justamente por isso que a gente criou o nosso livro físico de receitas. Na nossa segunda edição, são 150 receitas low carb e cetogênicas de sucesso. Justamente pra te ajudar a trazer mais variedade e sabor pro seu dia a dia. Com esse livro, a ideia é que você tenha uma transição pra dieta low carb ou cetogênica muito mais tranquila. Aqui você vai encontrar receitas de doces, receitas de sobremesas, receitas que substituem o pão, receitas de bolo, até tem receita de arroz aqui dentro, arroz de couve-flor, que simula muito bem o arroz tradicional, ótimo pra comer com estrogonofe, por exemplo. Tem até receitas de drinks, de molhos, enfim, são diversos tipos de receitas que você vai encontrar aqui pra transformar a sua dieta low carb e cetogênica. Com as receitas que você encontra aqui, vai ser muito mais fácil tanto passar pelo período de transição da alimentação tradicional pra alimentação low carb e cetogênica, comida de verdade, quanto vai ser mais fácil você manter no longo prazo, porque você vai ter diversas opções de substituições às receitas tradicionais. Como eu falei, não é que você tem que evitar as receitas tradicionais para o resto da sua vida? Vai ter espaço pra elas a partir do momento que você estiver emagrecendo, melhorando sua saúde, lidando melhor com os carboidratos, que é algo que acontece quando você vai melhorando a sua sensibilidade à insulina, que é algo que acontece quando você regula a sua alimentação. E também há espaço para exceções, justamente porque a dieta não é uma prisão, é um estilo de vida. Então se você quiser fazer exceções, se você lida bem, por exemplo, com o trigo e quer comer um pão de vez em quando, vai ser possível. O que não dá é pra querer comer pão todos os dias, duas vezes por dia. Isso não vai te levar aos objetivos de saúde e emagrecimento que você quer. Porém, aqui no nosso livro, por exemplo, você vai encontrar diversas receitas que substituem muito bem o pão. Vai ser igual ao pão francês? Não, não vai. Usa outros ingredientes, mas substitui muito bem. A gente tem diversas receitas de sobremesas aqui. Por quê? Porque muita gente relata dificuldade em lidar com a falta de doce na dieta, principalmente no início. E aí as receitas do nosso livro podem te ajudar a lidar nesse momento de transição. Porque você vai ter uma receita que é muito mais saudável do que uma receita tradicional. Pega, por exemplo, a receita de brigadeiro tradicional. Lá na receita de brigadeiro, você vai ter margarina, por exemplo, que é horrível, um óleo vegetal refinado horrível pra saúde. Você vai ter leite condensado, que é algo super rico em açúcar. Enquanto na receita que você vai encontrar no nosso livro, você vai ver que lá tem creme de leite no lugar do leite condensado, tem manteiga no lugar da margarina, tem cacau em pó no lugar do achocolatado. Ou seja, você vai substituir alimentos, ingredientes péssimos pra sua saúde por ingredientes que são bem menos prejudiciais pra sua saúde, bem mais benéficos pros seus objetivos. Essa é só uma demonstração. Ou, por exemplo, o kibe low carb, que é uma receita que a gente fez recentemente pro nosso canal. O kibe low carb leva carne, brócolis e tempero, enquanto que o kibe tradicional leva carne e trigo. Trigo que é um alimento riquíssimo em carboidratos e ainda contém glúten, que muita gente lida mal com glúten. Mesmo quem não é celíaco, muitas vezes quando come alimentos da base de glúten, fica com a sensação de queimação ou fica com o intestino mais desregulado no dia seguinte. Isso é normal, tá? Só que como as pessoas comem glúten todos os dias, elas nem pensam que é por causa do glúten que ela, às vezes, tem queimação que vem do nada ou tem algum tipo de sintoma intestinal, gases que vem do nada. Mas pode ser por causa do glúten. E quando você tira ele da maior parte dos seus dias, você repara, nossa, hoje eu comi glúten e tive problema ruim. No restante da semana eu não comi e não tive nenhum sintoma ruim. Olha só, pode ser que seja ele. Só quando você se distancia um pouco desse tipo de alimento, você consegue ter essa sensação de saber o que te faz mal ou o que não te faz mal. Então é por isso que faz tanto sentido você ter receitas que substituem ingredientes maléficos para a sua saúde por ingredientes que são muito mais amigáveis com a sua saúde e o seu emagrecimento. E é o caso das receitas que você vai encontrar aqui. Você não vai encontrar receitas com alimentos à base de glúten, por exemplo. Não vai encontrar receitas receitas com alimentos processados, como por exemplo farinha de trigo, açúcar branco ou então leite condensado, como eu acabei de falar. Você vai encontrar receitas que são feitas a partir de comida de verdade, ou seja, receitas com carnes, receitas com ovos, receitas com farinha de amêndoas que você simplesmente pega a amêndoa e bate ela para transformar na farinha. Ou receita que leva creme de leite que você simplesmente pega a gordura do leite da vaca, não precisa transformar em nada. ou a manteiga que vem dessa gordura do creme de leite. Então perceba que são ingredientes muito menos processados do que margarina, farinha de trigo, açúcar e alimentos que a gente sabe que fazem tão mal para o nosso organismo. Então basicamente os benefícios de ter um livro de receitas são muito claros, né? Vão te ajudar na transição para a sua dieta com alimentos que se aproximam muito daqueles alimentos que você estava acostumada, por exemplo, o pão, por exemplo, as sobremesas, por exemplo, o arroz, como eu citei, por exemplo, os bolos, né? Tendo alimentos assim fica muito mais suave a sua transição para o estilo de vida mais saudável. Além disso, tendo um livro no qual você sabe que as receitas foram feitas e comprovadas e que são receitas realmente low carb, fica muito mais fácil você confiar. Isso porque tem diversos perfis no Instagram, diversos sites, diversos canais no YouTube que divulgam receitas como sendo low carb mas que não são low carb. Você vai vendo os ingredientes e vai encontrar coisas como aveia, que é riquíssima em carboidratos, farinha de aveia, farela de aveia, enfim. Vai encontrar receitas feitas com leite em pó, vai encontrar receitas com açúcar demerara ou açúcar mascavo, vai encontrar receitas com farinha de arroz, por exemplo, receitas que levam banana. E qual o problema desses alimentos que tanta gente considera saudáveis? Bom, o problema é que esses alimentos são muito ricos em carboidratos e elevam demais a insulina das pessoas. Então, como eu falei, uma insulina constantemente elevada vai ser prejudicial para o seu emagrecimento e principalmente para aquelas pessoas que têm uma resistência à insulina elevada, pessoas que fazem o controle da insulina por serem diabéticas, essas pessoas vão se prejudicar enormemente de receitas que não são comprovadamente low carb. E esse é o problema de muitas receitas. Elas são feitas por perfis que não são comprometidos com a sua saúde, o que é bem diferente da gente aqui no Sr. Tanquinho. A gente já está desde 2014 divulgando informações, ciências e receitas com muito comprometimento aqui no site. Não estamos aqui simplesmente de uma hora para outra para tentar ganhar dinheiro nessa onda de low carb. A gente já está aqui antes de low carb e cetogênica fazer sucesso. A gente já tem mais de 35 mil alunos e alunas que estão super satisfeitos com os resultados. a gente já tem mais de 400 vídeos, 400 artigos, mais de 100 entrevistas para o nosso podcast com médicos e nutricionistas. Então tudo isso credencia a gente para falar com propriedade de low carb e cetogênica e consequentemente de receitas para esse estilo de vida. E é por isso que é tão importante você ter em mãos um material no qual você pode confiar de verdade. Um material que você sabe que realmente tem receitas que não vão prejudicar o seu emagrecimento e que não vão prejudicar o seu controle da insulina. Além disso, já são mais de 6 mil unidades do nosso livro vendidas e você pode ver os depoimentos agora de algumas pessoas que adquiriram. Por exemplo, o Wagner falou ótimo livro receitas fáceis que tem me ajudado a emagrecer de março para cá já emagreci 17 quilos o Dr. Costa estou amando o livro as receitas são super práticas e fáceis já perdi 16 centímetros de cintura e tudo é realmente muito gostoso a torta de limão que você vai encontrar no livro é de enlouquecer a Sula Consuelo nunca fui boa nas receitas saudáveis sempre jogava fora e desperdiçava ingredientes era um problema depois que comprei o livro tem um outro problema controlar as quantidades do que como porque fica tudo maravilhoso eu recomendo a Núbia falou meus caros achei o livro fantástico muito bom e fácil para o dia a dia recomendo a Mônica Cabral adorei o livro estou fazendo muitas receitas super fáceis e deliciosas a vida low carb é maravilhosa obrigado meninos vocês incentivam as pessoas a se valorizarem e a se sentirem muito bem viva e saúde com a low carb a Malu Raposo dizendo que o livro vai ajudar muito ela de maio do ano passado para cá já eliminou 12 quilos e ainda faltam 5 quilos para chegar no peso objetivo e ainda por cima está agradecendo pela aquisição a Aparecida falando amei o livro não mudaria nada nele tem me ajudado com novas receitas só tenho a agradecer consegui eliminar 23 quilos com a cetogênica Angélica simplesmente adorei o livro super prático tem uma ótima tabela de conversão de medidas dos itens comparativos lá a gente compara adoçantes falamos sobre farinhas low carb gorduras para cozinhar tudo isso no livro além de ser uma ótima opção de presente pois é se quiser presentear alguém esse livro é ótimo a Aline falando que em uma semana perdeu 3 quilos com a low carb e o jejum está seguindo firme temos também a Nanda está amando o livro em um mês já perdeu 4 quilos está indicando o livro para todo mundo por fim a gente tem a Nutri Cris do Bem que não só adorou o livro como está recomendando para todos os seus pacientes muito legal ver os depoimentos das pessoas então você percebe que tendo as receitas corretas na sua mão você consegue fazer a transição para uma alimentação saudável de forma muito mais tranquila você consegue emagrecer sem sentir falta do sabor doce você consegue fazer receitas incríveis para compartilhar com a sua família e amigos e mesmo pessoas que não fazem dieta vão adorar as receitas que estão aqui eu sei disso porque eu mesmo faço essas receitas para a minha família e todo mundo adora tem receita como torta holandesa bolo de chocolate escondidinho low carb lasanha dentre tantas outras que ficam simplesmente divinas e as pessoas nem percebem que é doce de dieta receita de dieta porque elas ficam muito gostosas então você sequer perde esses momentos em família além disso aprende a fazer receitas para ocasiões como festinhas reuniões de amigos receitas como empadinha para você levar e compartilhar com todo mundo como bolinho de carne como bolinho de bacalhau enfim são receitas desse tipo que você vai encontrar aqui todas elas são receitas com foto e receitas com modo de preparo receitas com a quantidade de carboidratos o livro totalmente ilustrado tem receita de salada aqui como eu abri receita de bolovo de carne vamos ver mais o que tem aqui receita de bolinho de caneca bolo de chocolate que eu tinha falado enfim tem receitas para todos os gostos além disso como eu tinha falado durante um depoimento a gente tem uma sessão só sobre adoçantes uma sessão só sobre farinhas uma sessão sobre gorduras para cozinhar a gente vai falar sobre óleos vegetais sobre azeite sobre banha sobre manteiga sobre alho de coco tem uma sessão sobre incrementos para as suas receitas como deixar seu bolo mais gostoso como fazer uma cobertura qual cobertura fazer enfim o que você pode adicionar para deixar a receita mais crocante mais gostosa enfim são muitas coisas que a gente aborda aqui dentro desse livro que tem ainda essas 150 receitas maravilhosas e tem mais comprando o livro aqui nessa página inclusive ele não está disponível em outros lugares só a gente vende esse livro você ganha frete grátis ele tem frete grátis para todo o território brasileiro e está também disponível na versão digital para quem não quer a versão física ou para quem não está no Brasil você encontra a versão digital aqui nessa página também e tem mais quem compra a versão física ainda leva uma masterclass exclusiva essa é uma masterclass na qual a gente fala tudo a respeito de receitas como separar aquelas receitas que você pode comer de maneira ilimitada o quanto você quiser todos os dias daquelas receitas que você precisa moderar um pouquinho mais ou aquelas receitas que você precisa moderar mais no começo do emagrecimento aquelas receitas que talvez você devesse fazer só nos finais de semana enfim a gente vai se aprofundar bastante no assunto de receitas nessa masterclass que você vai encontrar se comprar a versão física do nosso livro e por fim vamos falar esse livro aqui está disponível por um valor super acessível são 12 parcelas de R$19 ou seja menos de R$1 por dia às vezes a gente gasta dinheiro com tanta bobagem uma roupa que não precisa uma pizza no final de semana uma bebida alcoólica que não vai trazer nenhuma saúde para a gente e deixa de gastar com a nossa saúde que é nosso bem mais importante quem tem saúde tem diversos sonhos agora quem não tem saúde tem apenas um que é justamente voltar a ter saúde então invista na sua saúde atualmente o livro está disponível por 12 vezes de R$19 ou à vista por R$19,37 com certeza vale muito a pena você ainda não tem que pagar pelo frete e a masterclass está inclusa além de diversos outros bônus informação sobre os bônus está aqui na página abaixo e você pode efetuar o pagamento pelo seu método preferido pode ser Pix pode ser boleto pode ser cartão de crédito cartão de débito pode ser parcelado em menos que 12 vezes em até 12 vezes pode ter dois cartões Paypal enfim são diversos métodos de pagamento são apenas 12 vezes de R$19 com frete masterclass e diversos bônus espero que você tenha gostado da apresentação de hoje tenha entendido um pouco mais sobre low carb e cetogênica sobre seus benefícios e como as receitas podem te ajudar se você quer facilitar a sua vida quer trazer mais sabor e variedade para o seu dia a dia para as suas refeições não fique sem o nosso livro físico 150 receitas low carb e cetogênicas de sucesso aproveita enquanto ainda está disponível um forte abraço para as suas refeições e aí